Bom pessoal, isso aqui é um coldre tático ou extensivo para pistolas Glock, modelo G42, da marca Sitak. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ele é feito em polímero, vem com o sistema Paddle para prender na cintura, forma ajustável, fácil de tirar. Acompanha uma chavinha aqui para regulagem do ângulo que você quer utilizar o coldre. Então a chavinha ajuda a regular, introduz ela aqui e ajuda a regular o ângulo que você quer do seu coldre com a sua arma. Ele possui uma trava para segurar a arma. Vou pegar um bloco aqui para a gente testar como é que fica a pistola. Vai ver que ela se encaixa perfeitamente, ok? Não sobra nada. O coldre foi feito especificamente para esse modelo de pistola Glock. Para sacar, basta apertar e colocar ela tem o encaixe dela, ok? Essa aqui é um coldre, custo-benefício ótimo e acho que vai atender a necessidade de tiradores policiais do mercado.